Shadow of the Colossus Sem sombra de dúvidas, considerado um dos jogos mais belíssimos de Playstation 2. Devido a sua grandiosidade, Shadow of the Colossus possui segredos que vem sendo acompanhado ao longo dos anos. Dentre eles estão os Colossus excruídos. Um grupo de desenvolvedores estão tornando este projeto em realidade. Beyond the Forbidden Lands, ou tecnicamente se chama Além das Terras Proibidas. É um fangame inspirado em Shadow of the Colossus. O objetivo é trazer todos os Colossus excruídos possíveis. O objetivo é trazer todos os Colossus. O objetivo é trazer todos os Colossus. O objetivo é trazer todos os Colossus. Então, eu tive a honra de conversar com um dos desenvolvedores do projeto. Muito obrigado mesmo, Ocelote. Eu pude tirar algumas dúvidas com você sobre o projeto. Então, para nós enserarmos o vídeo, deixei algumas perguntas esclarecidas pelo desenvolvedor do jogo. Lembrando a você que se você gosta de Shadow of the Colossus, é um fã de Shadow of the Colossus, gostaria de acompanhar este projeto, vou deixar o Discord aí na descrição para todos acessarem. E também, se você sabe mexer com programação modelagem, a equipe está procurando essas pessoas, várias pessoas aí na parte de áudio, construiu os áudios dos Colossus, a parte de música. Se você tem alguma experiência nisso, por favor, entra no Discord e conversa com os caras, que o projeto está ficando simplesmente incrível. Se você tem alguma coisa, você tem alguma coisa? Se tudo percorrer bem, em breve, nós iremos testar o primeiro Colossus atrasido de volta, que é o Ciri. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos aí, que mano, este projeto é simplesmente incrível. Vou deixar o link do Discord na descrição para vocês entrarem, interagirem aí com a galera. Então é isso, fiquem bem e falou! O que é isso, fiquem bem e falou! A CIDADE NO BRASIL